Daqui a pouco eu comi uma tigela de canjica sozinho. Pensei em vocês, mas logo desisti. Canjica, meu amigo. A dona Maura fez uma canjica. Fez. Eu comi de só, sozinho, só eu, eu mesmo. Ah, mas é gostoso canjica. Da dona Maura, ela é uma delícia. Ela falou, eu falei pra ela, ela falou que vai fazer pra você. Olha a cara deles, dá uma olhada. Ela vai fazer pra vocês canjica, tá bom? A dona Maura falou, vou fazer pra eles. Cadê a imagem da canjica? Eu tenho. Põe aí, eu tô falando da canjica, não põe mais da canjica? Eu filmei, né? Eu vou falar agora. Olha, pode soltar. Ó que beleza. Olha que canjica. Dona Maura fez pra nós, ó. Eu comi essa tigela sozinha. Bonita, deliciosa. O pessoal já tá pedindo comida. Ó, ó. Olha que canjica, gente. Olha isso. É muito bom. Comi inteiro. Dona Maura. Dona Maura. Beijo pra dona Maura. Depois as vizinhas lá ficam tudo pedindo pra dona Maura. Eu vi que o Neto pegou, eu também quero, né, dona Maura? Ela tem que fazer um panelão pra distribuir todos os vizinhos lá. Olha que beleza. Você mostra aqui essas delícias. Canjica da dona Maura. Não existe melhor. Pode existir igual. Melhor não tem. Da dona Maura é melhor. Canjica da dona Maura é a melhor. Te passa bem aqui, hein, Neto? Vamos falar a verdade? Ah, eu me adoro. Eu me adoro comendo essas coisas. Com os quitutes. Eu me adoro comendo essas coisas. Ah, delícia. Dona Maura, um beijo pra senhora. Obrigado, viu? Feliz aniversário pro André. Pro aniversário do André. É mesmo. O André fez 22 anos, rapaz. Ó, que beleza. Parabéns, André. O André fez 22 anos, rapaz.